Olá, crianças! Hoje a nossa aula é português. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender advérbio e locução adverbial. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo. Ative também o sininho de notificação. Advérbios são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Eles indicam circunstâncias e podem ser advérbio de modo como bem, mal, assim, devagar, depressa. E grande parte termina com mente, como calmamente, cuidadosamente. Olha esse exemplo. Fui bem na prova. Outro, fui mal na prova. Perceba que o advérbio bem e mal modifica o sentido do verbo fui. Podemos classificar também como advérbio de intensidade. Muito, menos, pouco, bastante. Ela gosta bastante de estudar. Novamente, percebemos que modifica o sentido do verbo. Gosta. Já na frase, o bebê era muito bonitinho, o advérbio modifica o adjetivo. A aluna falava muito baixo. Nesse caso, percebemos que o advérbio modifica outro advérbio. Já o advérbio de tempo, temos amanhã, hoje, cedo, sempre, nunca, logo, ainda. A professora acorda cedo. Cedo é um advérbio de tempo. Advérbio de lugar. Advérbio de lugar. Aqui, ali, perto, longe, dentro, fora. Minha escola é perto. Perto é o advérbio. Advérbio de afirmação. Temos sim, certamente, realmente. Olha esse exemplo. Certamente, passaremos de ano. Advérbio de negação. Não, jamais, nunca. As pessoas não usavam máscaras. Não é um advérbio de negação. Advérbio de dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente. Como exemplo, talvez chova hoje. Agora, vamos classificar os advérbios nessa frase. Já as locuções adverbiais é o conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham a função de um advérbio. Elas são formadas por preposição mais substantivo, como de novo, preposição mais adjetivo, em breve, e preposição mais advérbio, por ali. Vamos ver como as locuções adverbiais podem aparecer. Professora, pode me explicar de novo? De novo é uma locução adverbial e pode ser substituída por novamente. Em breve voltará às aulas. Em breve pode ser substituído por brevemente. Muito bem! Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Beijinhos da Pro e a...